Na tarde de sábado, por volta das 16 horas, ocorreu um grave acidente na BR-491, no trevo que dá acesso à cidade de fama. Dois veículos, um Chevrolet Vectra, placas de Lavras, e um Volkswagen Saveiro, placas de Alfenas, colidiram fazendo cinco vítimas fatais e quatro feridos graves. Na hora do acidente na rodovia, morreram os jovens de Alfenas, Natália Mara Pereira Vilela, de 24 anos, que estava no Vectra, Arley Farias Costa, de 35 anos, e Gabriel Diniz Quirino, de 33 anos, que ocupavam a Saveiro. Da cidade de Lavras, morreram Caique Cleovane Eliezer de Carvalho, de 24 anos, e Daniela Cristina Souza Borges, de 18 anos, que estavam no Vectra. Dos quatro feridos, dois são de Lavras e dois de Alfenas. Diogo Garcia Gomes, de 25 anos, e Natália Cristina Souza Borges, de 23 anos, da cidade de Lavras, estavam no Vectra. E as irmãs Carine Pereira Moura, de 18 anos, e Jéssica Pauline Pereira Moura, de 22 anos, são de Alfenas, e estavam na Picape Saveiro. A reportagem completa, você assiste logo mais, nas edições do Informa Alfenas, que vai ao ar, às 6h30 da tarde e às 10h da noite.